A guarda municipal estava em patrulhamento aqui na região sudoeste de Rio Verde, realizando abordagens de rotina. Eles contam que na tentativa de parada, dois homens de uma motocicleta fugiram por esta estrada de terra. Começa então a perseguição. Durante cinco minutos, a equipe de motos acompanhou os suspeitos, que seguiam em alta velocidade. Eles chegaram a trafegar por este trecho da G174. Aqui, entraram na estrada de terra novamente. Na fuga, foram deixando para trás pertences pessoais. Aqui bem neste ponto, a perseguição aos suspeitos estava prestes a terminar. Todo esse caminho aqui foi aberto com a motocicleta em que eles estavam. Mais à frente, eles abandonaram o veículo e fugiram pelo milharal. Ele jogou a motocicleta dentro desse milharal em atitude totalmente desastrosa para conseguir escapar da guarnição. Só para lembrar que os mesmos estavam armados. Os homens não foram localizados. A guarda municipal acredita que eles são suspeitos de vários assaltos aqui na cidade, no dia da ocorrência. Foi repassado para as equipes algumas informações que autores possuindo motocicletas estariam cometendo assaltos na região da promissão. E as características batiam com as notícias citadas acima. A equipe visualizou e veio atrás para tentar verificar a origem, antecedências criminais desses mesmos. Creio eu que isso daí incomodou, já que a moto que eles estavam também, ela ainda não tinha registro de furto. Ou ela tinha sido acabada de ser furtada e não deu tempo da vítima registrar. Isso pode ser uma hipótese. Ou eles saíram para cometer assalto e depararam com a guarnição que percebeu rapidamente suas intenções e veio fazer as suas averiguações. A motocicleta usada na ação foi apreendida. Os guardas deixam um alerta. Numa abordagem, sempre respeitar os procedimentos. Se ela fugiu da equipe, é porque algo ela está cometendo de errado. Porque o cidadão de bem, ele vai parar, vai ser abordado com o devido respeito, o devido procedimento que a guarda sempre utiliza.